Bora, a final do casal Peri, feliz com o técnico, para o melhor casal, 5 mil cruzeiros. Atenção, o menor da noite, 5 mil cruzeiros. Se ficará classificado, vai ganhar 50 mil cruzeiros. Detevon é o único com nova voz. O efeito dura bastante. Mata barata, o irmãozinho, que é a premia dela. Mata mosquito, pernilongo e molho socas. Detevon, de ser o pai da Vicente, é o mais barato. Detevon. So, 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 so. Ei, ei, ei.